Música O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer nesta quarta-feira no qual recomenda ao Tribunal Superior Eleitoral a aplicação de multa individual de até R$ 25 mil ao Diretório Nacional do PT e a candidata da sigla à Presidência da República, Dilma Rousseff, por suposta propaganda antecipada. O parecer foi elaborado sobre a representação proposta pelo DEM e pelo PSDB. Os dois partidos de oposição denunciaram Dilma e sua legenda por suposta irregularidade no programa partidário, que foi ao ar em rádio e TV no dia 10 de dezembro de 2009. Além da aplicação de multa, a representação pede a cassação do direito de transmissão do programa do PT, previsto para ser exibido no dia 13 de maio. Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos. Música Ok, amigos, hora de falar de política. O novo arranjo da estratégia de comunicação da pré-campanha Dilma Rousseff à Presidência, no qual o marqueteiro João Santana teve sua área de atuação limitada aos programas de TV do partido no horário eleitoral, causou desconforto entre os líderes da campanha. Há menos de um mês, o deputado estadual e jornalista Rui Falcão, do PT de São Paulo, assumiu a coordenação geral na área de comunicação, trazendo para a campanha novos profissionais. Falcão passou a atuar na estratégia de imprensa, já que ele coordena o planejamento de entrevistas da candidata e também despacha diariamente com a coordenadora de imprensa, Helena Chagas. A entrada do deputado, amigo de Dilma há décadas, representou na prática uma divisão de poder na campanha de Dilma Rousseff. E o assunto continua sendo Dilma. O PSB adeiu ontem oficialmente a aliança, que irá sustentar Dilma cobrando mudança na coordenação de campanha. Em encontro com a pré-candidata em Brasília, dirigentes do partido avaliaram que a estratégia petista está equivocada por deixar aliados em segundo plano. Para apoiar Dilma, o PSB desistiu de lançar o deputado Ciro Gomes candidato à presidência. O anúncio formal será em 16 de agosto, mas até lá, a ex-ministra disse que irá procurar pessoalmente o Ciro para conversar. Dilma já tem o apoio do PDT, PMDB, PR, PCdoB e PRB. Com o PSB, 56 segundos a mais. Passará a ter 9 minutos e 9 segundos na propaganda de rádio e TV. Enquanto isso, o Serra do PFDB tem até agora 5 minutos e 55 segundos. Diante deste quadro e em busca de novas alianças, José Serra opera pessoalmente para debilitar os palanques de Dilma Rousseff nos Estados do Sul e ampliar sua liderança na região. Em dois dias de viagens ao Rio Grande do Sul, Serra se reuniu com o candidato do PMDB, o José Fogaça, que concorre ao governador, e conduziu as negociações com o PP Gaúcho e tenta agora desmontar o palanque de Dilma no Paraná. Uma composição com o PP iria asfixiar Dilma também em Santa Catarina. Lá, Serra poderia contar com o apoio do Zamin. No Estado, seu maior problema seria compatibilizar quatro pré-candidaturas. Portanto, está aí Serra e Dilma brigando por apoios em todos os estados do país. Falamos de política em especial para o RBC Notícias. O Plenário da Câmara aprovou medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 510,00 em vigor desde 1º de janeiro, o que representa uma correção de 9,67% em relação aos R$ 465,00 pagos em 2009. O governo concedeu um aumento real de 5,64%. Inicialmente, daria apenas a correção pela inflação mais o PIB de 2008, mas depois arredondou o valor para R$ 510,00. No caso da Previdência, o impacto do reajuste do salário mínimo será de R$ 7,780,000,000 nos gastos do INSS, contemplando 15 milhões de beneficiários. E o índice de falências requeridas apresentou redução de 25% em abril na comparação com março, passando de R$ 195,00 para R$ 146,00, segundo o indicador da Serasa Experian, divulgado nesta quinta-feira. Entre as micro e pequenas empresas, a queda foi maior de 26,8%. Entre as médias empresas, o recuo foi de 9,1% e nas grandes, de 42,8%. Já as falências decretadas tiveram alta de 7,1% em abril, ao comparar com março, concentrada entre as pequenas empresas, já que as médias e grandes mantiveram os patamares de março. Segundo a Serasa, a perspectiva é de que os indicadores de falências e recuperações continuem em queda, por conta das melhores condições financeiras das empresas e pela recuperação, mesmo que lenta, de crédito às empresas. A Bovespa apresenta variação positiva de 0,07%. A Nasdaq tem registrado redução de 0,91% e o Dow Jones aponta recuo de 0,54%. O dólar comercial teve aumento de 0,33%, cotado a R$ 1,802 para a compra, R$ 1,804 para a venda. E o euro apresentou queda de 0,36%, atingindo R$ 2,294 para a compra e R$ 2,296 para a venda. E daqui a pouco, o juiz decreta prisão de procuradora por maus tratos. Fique com imagens do Rio de Janeiro. Fique com imagens do Rio de Janeiro.